Pessoal, vamos falar sobre a questão dos dividendos da Petrobras. A Petrobras está para pagar dividendos agora, como vem fazendo nos últimos anos, mas, dessa vez, o Lula não quer permitir que pague esses dividendos antecipados. Afinal, o que isso quer dizer? O que é dividendo? E o que isso afeta quem tem ações da Petrobras e você que não tem ações da Petrobras também como eu? E o que afeta a nossa vida isso daí? Essa notícia foi sugerida por Fazwell, Zentão, Urubu do Pix e várias outras pessoas, Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que acontece? O que é dividendo antes de mais nada? Porque muita gente não sabe o que é isso. É o seguinte, quando você compra uma ação de uma empresa, na verdade, você está investindo naquela empresa. Você está investindo naquela empresa com a expectativa que a empresa dê lucro. E quando essa empresa dá lucro, como é que você ganha com isso? Você ganha justamente o dividendo. O dividendo é uma parcela do lucro que é paga para os acionistas da empresa. Então, em tese, você pode comprar ações de uma empresa e viver só de dividendos. Aliás, tem muita gente que vive disso. São pessoas ricas que têm participações em várias empresas e vivem de recolher esses dividendos que as empresas geram. É lógico, não é só isso. Quando a pessoa compra a ação também, ela também espera ganhar com a valorização da ação. Então, você compra a ação da Petrobras hoje, por sei lá, nem sei quanto é que está a ação da Petrobras hoje, 25 reais, 30 reais, sei lá, 30 reais, vão arredondar o número. Por 30 reais, amanhã ela passou a valer 40 reais, então pronto, você teve 25% de lucro. Então, teve um lucro, 30% de lucro, na verdade, né? Então, você teve lucro, se você vender as suas ações, você ganhou dinheiro nisso daí. Mas ganhar dinheiro com a valorização da ação, você ganha uma vez só, porque você comprou aquela ação por um preço, vendeu por um preço maior, você teve aquele lucro ali e acabou. Você pode até comprar novamente para esperar uma nova alta, mas é um ciclo só. O dividendo, não. O dividendo, toda vez que a empresa tem lucro, ela pega uma parte desse lucro, divide e paga aos acionistas. Tem algumas regras disso daí, tá? Se a empresa teve prejuízo, ela não paga dividendos. Se a empresa teve lucro abaixo de tanto, ela vai guardar para ela mesma, não vai pagar dividendos. Tudo isso, quando você compra a ação da empresa, tudo isso tem especificado lá no contrato da empresa, né? Enfim, geralmente as coisas andam junto, tá? Por quê? Quando uma empresa está tendo bons lucros, significa que ela está pagando dividendos e significa, ao mesmo tempo, que o valor da ação dela sobe. Mas isso não é uma coisa, uma coisa não é necessariamente ligada à outra. Geralmente o valor da ação está mais ligado à possibilidade de lucros futuros. Então se aquela empresa, você acha que hoje ela pode não estar dando tanto lucro assim, mas no futuro ela vai dar muito lucro, você compra aquela ação esperando que ela vai lá na frente gerar dividendos, né? O dividendo é uma coisa mais do curto prazo, né? Realmente este ano a Petrobras teve muito lucro e teve mesmo. Todas as empresas petrolíferas tiveram lucros enormes este ano. Por quê? Porque o preço do petróleo subiu muito, as margens de lucro subiram muito, e com toda a confusão que teve, com toda a limitação de tirar SMS, não sei o que lá, com tudo isso, ainda assim a Petrobras encheu as burras de dinheiro este ano, né? Então como é padrão na Petrobras, ela já tem feito isso há alguns anos, isso não é uma novidade que está acontecendo agora. Agora ela está fazendo o pagamento dos dividendos com base na expectativa de crescimento do ano que vem. Isso é um padrão na Petrobras que já vem acontecendo há alguns anos, tá? Então não é como se o governo Bolsonaro, ó, não, agora que a gente perdeu pro Lula, vamos fazer essa antecipação. Não, ela já vem fazendo isso todo dia. E por que a Glaze Hoffman não quer aceitar esse tipo de coisa? Certamente porque o PT vai querer interferir na administração da Petrobras. Esse que é o grande problema por trás dessa história toda. Porque a verdade é a seguinte, em tese, a Petrobras é uma empresa quase que privada. Ela tem lá o conselho dela, o presidente é indicado pelo maior acionista, que é o governo, mas tem uma série de outros acionistas ali, o cara não manda sozinho na Petrobras. Mas existe uma diferença enorme entre você ter uma administração que realmente olha para as duas coisas, tanto para o governo quanto para os outros acionistas, se você ter uma administração que olha só para o governo, que é o principal acionista. Certamente o PT vai ter essa visão. O que indica isso daqui é que ele vai ter essa visão. Ou seja, a Glaze Hoffman e o pessoal do PT está... Está aqui a Glaze que está criticando a possibilidade de distribuir 500 bilhões em dividendos. Lembra, 500 bilhões são para todos os acionistas. Uma parte vai para o próprio governo federal, né? O próprio governo é o principal acionista, ele recebe... Deve receber aí 30 bilhões, alguma coisa assim, ele recebe uma fatia grande. Os outros acionistas recebem também cada um conforme a quantidade de suas ações. Se não me engano, é 3 reais para cada ação da Petrobras que você tiver. Então, o grande problema dessa história é isso. Não faz nem tanta diferença, sim, porque se pagar o dividendo agora ou pagar no que vem, meio que não faz diferença na grande ordem das coisas, entendeu? O grande problema do PT estar mostrando esse tipo de coisa é justamente que eles querem interferir na Petrobras. Eles já estão dando o recado no mercado que, olha só, a nossa administração não vai ser uma administração amiga do mercado. Não vai respeitar os outros acionistas. Isso é uma coisa muito ruim, principalmente devido ao histórico do PT. O PT fez muita burrada com a Petrobras. É verdade, teve muita corrupção, muito roubo. A gente sabe, o Petrolon nada mais foi do que roubar a Petrobras para tentar comprar políticos. Mas o pior não foi nem isso. O pior foi justamente essa gestão desastrada da Petrobras que causou uma série de problemas aí para a empresa. A empresa chegou quase a quebrar no final do governo Dilma. Então, essa que é a grande questão por trás. Isso que afeta a mim, a você, a todo mundo. Por mais que, então, se você tem ações da Petrobras, você está com um problema porque a sua ação vai desvalorizar, já está caindo muito, vai cair mais ainda. O dividendo, se vai sair esse ano, eu não sei. Talvez saia, talvez não saia. O pessoal do PT está acionando o TCU, não sei o que é lá, Ministério Público, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer isso daí. Em tese, a Petrobras tem o direito de pagar esses dividendos. Isso, como eu falei, não foi uma coisa inventada agora. Isso já vinha acontecendo há mais anos. Mas a gente não sabe, pode ser que o TCU resolva proibir isso daí. Pode ser, você sabe como é que é a política lá em Brasília. Mas independente se vai ter dividendo esse ano ou não, a pior notícia nem é essa. A pior notícia é que daqui para frente a coisa vai ser realmente muito ruim. Vai ter interferência na Petrobras. O nome cotado pelo PT para assumir a Petrobras é um senador chamado Jean-Paul Paratis, que são as piores propostas possíveis que você possa imaginar. Primeiro ele está falando aqui em um marco para o preço na gasolina, que não vai ser mais o preço internacional, vai ser um preço especificado por burocratas da NP e não sei o que lá. Ele está falando em recomprar as refinarias que foram vendidas. O programa de privatização do Bolsonaro chegou a vender algumas refinarias. Algumas já está com o processo de venda concluído. Ele falou aqui que vai aceitar os contratos que tiverem em vigor, vão ser respeitados e coisa e tal. Mas você sabe como é que são essas coisas. Eles vão puxar qualquer coisinha ali para tentar desfazer negócio ou tentar comprar de novo. E comprar de novo vai ser pior ainda, porque eles vão acabar pagando mais caro do que foi vendido a refinaria só para piorar a administração dela, tornar o mercado mais engessado, mais na mão do governo, no final das contas. Uma coisa muito triste esse tipo de coisa, né? Ah, mas isso aí pode ser uma boa notícia, porque aí vai ter um tabelamento de preços, a gasolina vai ficar mais baixa aqui do que lá fora. E, de novo, é o que eu falo para vocês, não adianta. Esse tipo de ilusão é o que quebrou a Petrobras na época do Lula e pode quebrar de novo agora. Por quê? O que que acontece nesse tipo de situação? A Petrobras é uma empresa que precisa de muito investimento, precisa de muito dinheiro para continuar competitiva no mercado. Além de precisar comprar petróleo, comprar gasolina, comprar diesel. Sim, o Brasil produz muito petróleo, é verdade, quase a autossuficiência, mas o petróleo do Brasil não é adequado para as refinarias que foram feitas aqui no Brasil. Então o Brasil tem que vender petróleo para comprar o petróleo certo e coisa e tal. Não tem jeito. O mercado no mundo todo é ligado. Se você tenta esse negócio de diminuir o valor da gasolina aqui, a força para manter a gasolina baixa, o que que acontece? A empresa começa a não conseguir investir, começa a ser sucateada. Olha o que acontece com a PDVSA lá na Venezuela. Está totalmente destruída. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Já produziu muito petróleo e está destruída agora num canto. Então as ideias do cara são as piores possíveis. Ele quer focar em geração eólica, offshore, não sei o que lá. E veja, eu acho ótimo geração eólica, mas a Petrobras tem que focar no negócio dela. É uma empresa de petróleo. Ela sabe fazer muito bem essa coisa de petróleo. Fazer eólica deixa para a iniciativa privada fazer isso. Para que a empresa vai investir nesse negócio? Enfim, é muito triste isso. E como eu falei para vocês, a questão da refinarias vendida, isso é uma coisa excelente, porque isso aumenta a concorrência no mercado. Olha o que aconteceu. Teve períodos em que a refinaria lá da Bahia estava mais cara a gasolina do que na Petrobras. E depois teve o contrário também. Teve períodos em que a Petrobras estava mais cara que lá na Bahia. Olha como é que o consumidor só se beneficia com isso. Por quê? Quando está mais barato lá na refinaria de Mataripa, você compra na refinaria de Mataripa. Quando estiver mais caro lá, você compra na Petrobras. Olha só. Para o consumidor, só tem lado bom em você ter múltiplas empresas, cada uma com preço diferente. Deveria-se continuar a privatização de tudo. Isso seria o ideal no final das contas. Infelizmente, esse plano do Guedes, tudo indica, vai ser interrompido por isso daqui. É verdade. A gente não sabe ainda se esse cara vai ser o presidente da Petrobras. Por enquanto, ele está cotado para ser presidente da Petrobras. Mas, pelo tipo, pela ferocidade com que o PT quer impedir esses dividendos, a gente já pode dizer que isso vai ser problemático. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.